A unidade de gestão de dívida emitiu no mercado primário de títulos do Tesouro obrigações não reajustáveis no valor de 66,2 mil milhões de quenzas. Este valor correspondeu a 57% dos 116,2 mil milhões de quenzas oferecidos ao mercado. A consultora Economist Intelligence Unit prevê que a produção petrolífera de Angola deverá continuar a declinar em 2019-2020, permanecendo mesmo abaixo do limite acordado na OPEP de 1,481 milhões de barris por dia. Em consequência deste facto, o PIB deverá contrair-se 2,6% este ano e 3,6% em 2020. A ANI confirmou a existência de 650 milhões de barris de petróleo no campo da Agogo, do Bloco 1506, do offshore de Angola. A Petrolífera chegou a esta conclusão após ter feito uma segunda perfuração para iniciar a avaliação. A ANI prevê iniciar a produção do Agogo antes do final de 2019. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou uma variação, situando-se nos 347,657 para o dólar e nos 386,960 para o euro. Os preços do petróleo encerraram em alta nos principais mercados internacionais. O Brent subiu 0,3% para 63,39 dólares por barril. O número de pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos desceu para 206 mil na semana passada, indicando uma redução de 10 mil pedidos face à semana anterior. De acordo com a Bloomberg, o número ficou igualmente abaixo dos 217 mil registros do mesmo período do ano passado e superou as previsões do mercado. O índice de referência para a Europa desceu 0,6%, pondo fim a uma série de quatro sessões consecutivas de ganhos. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto